Raffi Silva, Evidemidia, Quarentena Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais famosos de noite Eu posso fazer tudo sem melhor do que na última vez E fazer bem melhor que o dia o seu ex-fecho Basta você dormir comigo hoje Me caça no mão e beija essa noite Eu posso fazer tudo sem melhor do que na última vez E fazer bem melhor o que o dia o seu ex-fecho Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem nossa intenção Sem mais que me levou bagunção da mente toda Eu não consigo mais pensar em outra O teu sorriso me não me faz sorrir Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais famosos de noite Eu posso ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que o seu ex-fecho Basta você dormir comigo hoje Me dá sua amor e beija essa noite